Vem comigo ver quais os riscos que os gatos correm com a chegada da primavera. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. O setembro chegou e com ele começa a primavera, estação do ano onde temos mais sol, as plantas se desenvolvem, as flores desabrocham nos parques e jardins, tornando as praças e cidades mais bonitas. Mas uma época tão bela pode esconder alguns perigos para os bichanos. Durante essa época do ano, ocorre um aumento da temperatura e da umidade relativa do ar, condições ambientais que favorecem a reprodução de pulgas e carrapatos. Então, devemos redobrar a atenção na prevenção e no tratamento das infestações desses parasitas. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre como eliminar de uma vez por todas uma infestação por pulgas no ambiente. Eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima para que você possa assistir depois. Nessa época do ano, há uma maior quantidade de pólen disperso no ambiente, o que pode provocar reações alérgicas nos bichanos. Os felinos podem apresentar desde problemas dermatológicos simples até graves complicações respiratórias. Aproveite que você está aqui assistindo esse vídeo sobre primavera e os gatos e seja o mais novo membro do Clube dos Bichos. Clique no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Por serem muito curiosos e por explorar o ambiente com o focinho e com a boca, os felinos podem cheirar ou comer folhas e flores das plantas que chamam muito a atenção durante essa época do ano. O perigo é que algumas plantas são tóxicas para os gatos e podem provocar graves complicações. Caso o seu gato entre em contato com alguma planta tóxica, procure atendimento médico veterinário o mais rápido possível. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe o seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal! O que é um vídeo no canal? O que é um vídeo no canal? E aí, o que é um vídeo no canal?